E aí, seus lindos! Então vamos tá entrando aqui no jogo que se chama ELF Up, esse jogo daqui. Vou tá deixando ele na descrição do vídeo. Então, pessoal, já estou aqui dentro do jogo e esse jogo é aqueles clássicos jogos que a gente tem que ficar pegando dinheirinho e aumentando aqui, expandindo as nossas coisas. Basicamente, esse jogo é isso, pessoal. E dentro desse jogo aqui, a gente vai tá conseguindo pegar vários limited grátis, tá? Vou tá ensinando aqui pra vocês como é super fácil tá conseguindo eles. Eles vão tá, pessoal, você vai precisar pegar... Pra você tá pegando os itens, você precisa pegar esses tickets. Tá vendo que aqui o meu ainda tá zero, porque eu acabei de entrar no jogo. E aí, conforme você vai pegando os tickets, essa quantidade vai aumentando. E aí, você vai precisar de uma quantidade X de tickets pra pegar o item. Tá, Emil, como que eu faço pra conseguir pegar os tickets? Basicamente, você precisa ficar dando vários rebites. O que que são os rebites? Se você ver, tem esse botão aqui verde com círculo. Chama rebite. Tá vendo que eu preciso de 10k pra dar o meu primeiro rebite? E ele vai me dar um ticket e uma chavezinha. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ficar montando tudo isso daqui. Então, o que que eu tenho que vir? Ó, vou vir aqui no início. Vou tá pegando o dinheiro e ficar montando esse negócio aqui, ó. Então, é só você ficar pegando o dinheirinho e passando. Depois que você terminar de montar tudo, ele vai começar a aumentar o dinheiro, tá vendo? Ó, 291. Isso daqui é a quantidade de circulozinhos que tem. Então, ao total, são 10 mil circulozinhos. E aí, quando você completar todos os 10 mil circulozinhos, você vai tá conseguindo dar o primeiro rebite. Que vai fazer com que você ganhe tickets. E aí, Milka? Ó, vou mostrar pra vocês até, ó. Se você clicar aqui, aqui já mostra. Olha, olha a quantidade. Vamos ver quantos tem? Temos 2, 4, 6, 8, 10. Acho que tem uns 12, mais ou menos, olha. E aí, a gente precisa ficar dando esses rebites. Então, ó, aqui coloca como a gente consegue pegar os rebites. Se eu logar todo dia, eu consigo. Se eu ficar dando esses rebites, eu consigo. Se eu ficar 30 minutos no jogo, eu também consigo. Então, toda vez que você ficar 30 minutos no jogo, a cada 30 minutos, você vai tá ganhando aqui um ticket. E quantos tickets precisa? A gente ainda não sabe exatamente de quantidade de tickets pra cada item, tá? Ainda não falo, ó. Tá vendo que tá escrito coming soon, que é tá vindo, né? Quer dizer que tá vindo. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, ó. Tá até aqui, ó, coming soon e tal. Mas, enfim. Então, a gente não tem a quantidade. Então, o que eu recomendo vocês? Como a gente ainda não sabe a quantidade exata de tickets, aproveita que o jogo já tá liberado e vai farmar e ticket. Pegue o máximo que você conseguir. Aqui, você pode ficar, tipo, é ficar, né? Você pode deixar o jogo aberto. Só que você tem que tomar cuidado porque o Roblox, ele desloga a cada um tempinho, né? Então, você pode ficar 10 ou 15 minutos off. E aí, depois, você tem que voltar. Então, você entra, fica 10 minutinhos. Aí, você pega uns tickets. Aí, depois, deixa mais 10 minutinhos. Aí, o seu jogo aberto. E você pode ir fazendo isso e coletar bastante dinheirinho, tá? Outra coisa que também tem é os spins, tá vendo? Você pode fazer aqui, ó, clicar no spin. E ele vai te dar, ó, 5 GCs tickets. Ele, ó, até até 15 você pode conseguir tá pegando. Até 25 tickets. Esse daqui deve ser o mais difícil. E aí, você vem aqui, olha, e coloca no spin. Pra você tá pegando a roletinha, você precisa tá entrando ali no grupo do criador. E aí, você já consegue tá fazendo essa roleta. E aí, eu até tinha feito um vídeo, gente, recentemente. Acho que foi esse vídeo... Eu tinha até feito um vídeo recentemente, há uns 2, 3 dias atrás. Mostrando esses itens, né, pra vocês. Então, se vocês quiserem ver todos os itens que pode estar saindo nesse jogo. Eu vou deixar aí um cardzinho bem aqui. Pra vocês estarem entrando lá e vendo quais os itens que você pode pegar nesse mapa. Mas é esse o mapa aqui que a gente vai tá pegando, tá bom, pessoal? Então, se você realmente olhido uma lida e chegou até o final do vídeo. Coloque a palavra flor aí nos comentários. Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo comentando essa palavra. É, chegue uma nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal rumo aos 200 mil inscritos. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.